Nordeste parado, Brasil chegando, Júnior na bola, tomou distância, Maílson no gol, vai começar a disputa dos penaltis, Júnior vai pra bola, Camauete, Júnior bate, gol do Fortaleza! Vamos ver quem vai, é o Bruno Melo né? É o Bruno Melo que vai na cobrança Atenção, autorizado pra bola, é a vez do Fortaleza, batida! Gol do Tricolor de Eço! Fortaleza na vantagem Ele vai na execução da cobrança, Maílson no gol Atenção, é mais um pênalti, o terceiro para o Fortaleza Autorizado o Marlon Calmamente na bola Perna direita, bate, é gol do Fortaleza! Autorizado na bola, Felipe Alves no gol, atenção, ele corre pra bola Maidana bate, é gol do esporte! Maidana coloca nas redes, fazendo o primeiro do esporte nas cobranças dos pênaltis Ele vai pra bola, Maílson no gol, Carilhos bate! Gol do Tricolor de Eço! Gol do Tricolor de Eço! É o Vina que tá na cobrança Com toda a rivalidade também pra cima do Ronaldo Foi Vinícius, foi Vina, bateu! Gol do Tricolor de Eço! Gol do Ceará! O Gol do Confiança! Vem ele para a bola, Maicon no centro do gol, a parada é com o Maicon agora, para tentar deixar tudo igual. O Renan quer botar em vantagem, bateu! Gol do Confiança! Rafael batendo uma luva na outra, tentando intimidar com barulho. Tote posicionado, autorizado, Tote! Gol do Santa! Vem o lateral esquerdo do Confiança, para tentar manter o time sergipando. Na frente das cobranças, o Maicon está lá, ele recolheu, perna esquerda, gol do Confiança! Inspira fundo, Maicon no centro do gol, a esperança do Santa Cruz, o Danilo Pires tem a oportunidade de classificar o Confiança, correu, bateu! Gol da classificação do Dragão, é do Confiança, vaga semifinal da Copa do Nordeste! Já autorizado vem o Bahia, 12 minutos, chegada ali, bate, rebate, bola viva na grande área do Botafogo! Rebote, vai lá no chute! Gol! Cleisson, boa passagem, capixaba, levanta a cabeça, tenta ver o futebol de Arrasteiro! Gol! Gol! Do Bahia! A prança mais caprichada, vai na categoria, expectativa em Pituaçu, vem o Botafogo na cobrança, na clave! Incide de novo o Botafogo! Gol! Do Botafogo, Rodrigo Antradi! Lá na ponta esquerda se movimenta Cleisson, parte pra cima, deixa o Wellington no caminho, arriscou o chute, olha o desvio! Gol! 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 Autorizado! Vim na perna direita! Ele coloca a bola dentro da pequena área, cabeçada! Gol! Gol! Vai, Bozão! Vai, será! Sai do primeiro, sai do segundo, engatou a quinta marcha, levou vantagem, coloca na frente, veio o Bahia, cortou na marcação, deixou pro Elber, ele procura com quem jogar, serviu pra Juninho, capixaba, pancada! Gol! Vai, Bahia! Vai, Danielzinho! E daqui a pouco você confere, ainda mais, porque vem chegando o Bahia, Fernandão! Gol! 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 Bora, Bozão! Ceará vem pra cima, o Bahia quer mais, atenção, chegou o Ceará, Fernandão Sobral tentou, se atrapalhou, vai marcar! Gol! Vai, Bozão, vai, Ceará! Retrocede o compasso, o Samuel Xavier, bola dentro da área, cabeçada! Gol! Vai, Bozão, vai, Cleber! Coloca na frente o goleiro da equipe do Ceará, deu certo, tá valendo! Vem Matheus Gonçalves dentro da área, prega, perna direita, ajeitou, bate pro gol! Gol! Tapa na frente, sai do primeiro, deixou o Rodrigo na saudade, sai do segundo, chama a falta, deu vantagem dentro da área, Bruno Pacheco, bate pro gol! Essa bola sobrou! Gol! Vai, Bozão! Vai, Cleber! Vai, Bozão! 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 Obrigado.